CROCK GAME Alguns estão com dificuldade de passar essa fase, então eu estou fazendo essa revisão aqui com vocês, para poder ajudar vocês aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos para a primeira parte que é do amanhecer do Camus aqui, né? Temos aí Aldebaran, o título meu de flecha, acho que é assim que se fala, Marim, Kiki e a Pandora. Então é o seguinte, não congela ninguém no início, dá só um tapa aqui na Aldebaran, beleza? Pronto. Por quê? Porque agora a Pandora está dando um escudo, olha só que maravilha, a acabação dela dá um escudo, e esse escudo é que está atrapalhando a galera. Agora na segunda rodada, deixa o gelo comer solto, pronto, já levou todo mundo, ficou só o Kiki, não se engane, congele o Kiki, tá? Porque senão o Kiki vai te levar, beleza, já foi o Kiki, agora é só levar a Pandora. Beleza, né? Facinho, não tem dificuldade, galera, é só mudar um pouco da estratégia, beleza? Agora, se você estiver também com dificuldade na segunda parte, que é o impermeável aqui do Camus, né? Vamos lá, vamos passar essa segunda parte aí também, é... O desencargo de consciência, né? Caso alguém ainda tenha dificuldade aqui, beleza? A ideia é você controlar a partida com o Yoga e o Cisne Negro, tá? Esses dois aí vão estar controlando a partida. Primeiramente, você dá dois ataques para o Yoga, tá, galera? É ideal que congele ali o Saga Maligno, porque senão ele acaba com a gente, né? Então vamos dar um ataque normal no Saga Maligno, vai dar o Acúmulo de Gelo e congelá-lo, tá? Vou aqui aumentar o gelo, olha, congelei já o Poseidão, beleza? Vou dar mais um ataque aqui, show de bola com o Isaac. Agora, com o Cisne Negro, eu já vou mirar justamente no Saga Maligno. Beleza, controlamos ele, né? Porque agora é bem difícil ele sair fora, porque é duas rodadas aí com o Gelo Negro. Vou dar dois ataques aqui com o Gelo Negro, não, com o Cisne Negro de novo, tá? De novo não, né? Vou dar dois ataques para ele agora. Vou aumentar aqui o Gelo, deixa eu ver, deixa eu congelar, vou congelar aqui a galera. Vamos ver quem vai congelar. Não congelou ninguém, show, não tem problema. Vou congelar, deixa eu ver, o Radamantes, show com o nosso Camus. Ataque normal com o Isaac, ataque básico, né? E agora com o Cisne Negro, quase pau aí, vou jogar no Radamantes e também de novo no Saga Maligno. Show, controlei os dois, galera. Agora com o Ioga, o que eu vou fazer aqui? Vou congelar o Poseidon, né? Era para dar um gilinho só, mas já congelou, beleza. Para congelar o resto da equipe, para ninguém se movimentar. A ideia era congelar o Poseidon, né? Para ele não atacar e agora congelar de novo ele. Por quê? Porque dessa vez eu vou poder usar a habilidade especial do Cisne Negro. Usando essa habilidade especial dele, eu vou poder dar o Gelo Negro em todo mundo e vão ficar presos por duas rodadas. Mais uma vez agora com o Ioga, eu vou aqui aumentar as chances de congelamento. Vou congelar a Pandora para ela não curar ninguém. Beleza. Com o Camus eu vou já começar a bater. Olha só, maravilha, tirando o PV da galera. Isaac aqui, vou usar a segunda skill dele. Ele geralmente congela, congelou, beleza. Ele já levou a Pandora, né? E agora mais uma vez com o Cisne Negro dando o Gelo Negro. E assim você vai controlando a partida, galera, tá? Fica bem mais fácil, né? Aqui com o Ioga de novo. Vou aumentar o Gelo na galera. Vou jogar aquele Gelo... Deixa eu ver aqui. Acho que dá para jogar o Gelo em Kikika, né? Ver se congela. Show, congelou. Camus, você vai bater de novo. Show de bola. Já levamos o Poseidon e o Cassius. Agora vamos levar aqui o Radamantes. Vai sobrar aí, deixa eu ver, só a June. E agora você leva aí com o Ioga mesmo, tá? Prontinho. Passada aí, galera, para vocês. Novamente, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar você a passar. Tamo junto. É nóis, é Crocs Games. Tchau, tchau, tchau.